Certeza Onde vou morar Ouvido algum ouviu De sua beleza e esplendor Eu sonho com belezas que não vi E emoções que nunca eu senti Serei feliz pra sempre neste lar O nosso lar Seu Um lugar Celestial Tão alegre, muito lindo Sobrenatural Um lugar Celestial Celestial É só o que preciso Para ser feliz Um lugar Celestial E quando a noite vem Escuro o céu está Com medo chega ao coração Se frio o dia está O vento É cruel Trazendo duvida E dor Então Então eu sei que tenho Que Lembrar Que no meu lar Não haverá temor Real se tornará Meu sonho Enfim Porque onde amor Mas terá Um lugar Celestial Celestial Tão alegre, muito lindo Sobrenatural Um lugar Celestial Celestial É só o que preciso Para ser feliz Um lugar Celestial Celestial Tão alegre, muito lindo Sobrenatural Sobrenatural Um lugar Celestial Celestial É só o que preciso Para ser feliz Um lugar Celestial Tão alegre, muito lindo Sobrenatural O lugar Celestial 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 Louvarei junto com os anjos Lá serei feliz O lugar Celestial Celestial